Alexandre de Moraes manda soltar Mauro Cid, o ministro Alexandre de Moraes, que ficou bonzinho da noite para o dia, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar nesta sexta-feira o ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, olha isso, Alexandre de Moraes ficou bonzinho da noite para o dia e decidiu soltar o Mauro Cid. Mauro Cid, na decisão, Moraes manteve o acordo de delação que está firmado com o militar e também as mesmas medidas cautelares como o uso de tornozeleira eletrônica. O exército ainda aguarda notificação oficial por parte do STF. Você vê que a mídia brasileira, a grande mídia, elas têm a notícia antes que o próprio quartel. A mídia ficou sabendo que o Mauro Cid será solto antes que o Mauro Cid ficou sabendo. A mídia ficou sabendo que o Mauro Cid será solto antes que o exército fique sabendo. O exército ainda não sabe, mas a mídia já sabe que o Alexandre de Moraes, bonzinho, mandou soltar o Mauro Cid. Mas a expectativa é que ele deixe o batalhão da polícia do exército em Brasília ainda nesta sexta-feira. Na decisão, Moraes afirma que Cid compareceu à diretoria da inteligência da PF após ser detido em março. Na ocasião, prestou novos depoimentos com informações complementares sobre os áudios divulgados. Você lembra que o Mauro Cid fez um áudio afirmando que estava sendo torturado, que foi torturado, e a polícia federal, a Gestapo, eles tinham mudado suas palavras, tinham colocado palavras em sua boca. Ele falava A e a polícia falava B. E até mesmo alguns pontos que ele expôs, a polícia não quis colocar no inquérito. Por exemplo, com o encontro com o Alexandre de Moraes. Eles quiseram esconder tudo isso. Então, é uma coisa interessante que a gente precisa entender. Então, o exército fala uma coisa, o outro lado fala outra coisa. É, no mínimo, interessante. Aí nós temos mais uma matéria aqui, que eu tô tentando colocar tudo aqui junto, pra você entender aqui, pra gente analisar tudo isso que tá acontecendo. Moraes está sob pressão para livrar Seif de cassação e fazer gesto ao parlamento. O ministro Alexandre de Moraes está sob pressão por parte da cúpula do Congresso bolsonarista e até mesmo aliados para fazer um gesto ao parlamento. Uma forma seria poupar o senador Jorge Seif da cassação do mandato. Leia a reportagem completa. Cara, é complicado, né? Então, peraí. Então, aí você vê a matéria, eles dizendo que o Alexandre de Moraes está junto com o governador. E o que acontece? Aí você fala assim, mas peraí, por que que o governador, ele tá sendo tão apedrejado? Por que que, por que estão tacando tanto o governador de São Paulo? Se, aí você começa, não, peraí, mas o governador de São Paulo, ele se aproximou ao Alexandre de Moraes. Então, o governador de São Paulo, ele é malvadão. Ninguém fala do governador do Rio. Ninguém fala do governador de estados aí do Norte. Mas não, vamos pra cima do Tarcísio. Vamos falar do governador de São Paulo. Governador de São Paulo é isso, governador de São Paulo é aquilo. Terminou, Fábio, terminou a manifestação no dia 25 e Bolsonaro ficou ali com o Tarcísio. E ali o Tarcísio se aproximou ao Alexandre de Moraes. Aí houve uma negociação para mudar a situação. O que que tá acontecendo? Por que que o Alexandre de Moraes está mudando? Pessoal, olha, vamos entrar na realidade, fazer uma análise sobre isso aqui tudo, pra gente entrar em outros assuntos, em outras pautas. Tudo isso começou a mudar, essa mudança começou com o negócio do Elon Musk. Nós temos que entender, eu sempre falo pra vocês, existem momentos na história que você tem, por exemplo, o exemplo grandioso que a gente... Só eu tô usando isso aqui, não tô comparando uma coisa com a outra, não sou idiota. Mas você tem, por exemplo, antes e depois de Cristo. Então, Cristo marcou uma coisa tão grande que existe o que aconteceu antes e o que aconteceu depois. Então, Jesus Cristo foi uma marca histórica. Quer você acredite, você é religioso, não é religioso, você pode ser ateu, você pode ser o que quiser. Mas, historicamente, existe o antes e o depois de Cristo. Existe o antes e o depois. Marcou. Aquilo ali ficou marcado. E quando a gente olha na política brasileira recente, você tem o antes e depois de Bolsonaro. Bolsonaro marcou uma política. E agora, numa escalada muito menor, você tem o antes e depois do Elon Musk. Você vê uma mudança. E essa mudança é nítida. Porque, na minha opinião, e eu quero que vocês que é membro do canal, marquem isso aí. Porque eu tô fazendo um estudo pequeno sobre a situação do Brasil. Que, na minha opinião, já falei pra vocês diversas vezes que o Brasil é uma semi-ditadura. O Brasil é uma semi-ditadura. O Brasil é o que nós chamamos uma democracia híbrida. E eu vou falar mais sobre isso. Me lembre que eu tô fazendo um estudo pequenininho sobre isso. E vou mostrar pra vocês a nossa live de segunda-feira à noite. Lembre porque eu tô fazendo esse estudo. Pra que eu mostre pra você. Porque ninguém fala sobre isso. Fala o que é uma democracia híbrida. O que é híbrido? O que é isso? Da onde vem isso? Eu vou explicar pra você segunda-feira. Mas, se você repara, o Brasil é uma semi-ditadura. E o semi-ditador Alexandre de Moraes, ele é um ditador, bolando uma semi-ditadura. O que acontece? O ditador, ele não quer ser desmascarado. Porque o Brasil precisa viver na mentira de que é uma democracia. Todo país ditador, ele quer... Ele não pode mostrar que é uma ditadura. Porque se o Brasil mostra que é uma ditadura, automaticamente você terá sanções, você terá países se levantando para fazer com que o Brasil não vire uma ditadura ou volte a ser uma democracia. Então, a ditadura, a semi-ditadura, ela tem que botar máscara. Então, o Alexandre de Moraes usava máscara, a máscara da ditadura, a máscara da democracia no ditador. Então, o que acontece? Quando o Elon Musk entrou nessa briga, a máscara caiu. O rei ficou nu. Todo mundo começava a olhar para o Alexandre de Moraes como ditador. E pela primeira vez nós vimos grandes meios de comunicação chamando-o de ditador, chamando-o de censurador. Palavras que você não ouvia na grande mídia. Então, você começou a ouvir. Então, não diga... Eu não vejo que o Alexandre de Moraes vai recuar. Eu não vejo que o Alexandre de Moraes ficou bonzinho. Mas o Alexandre de Moraes, ele mudou sua estratégia do antes e depois. Eu não acho que é um acordo que o Alexandre de Moraes tem com o Tarcísio, que está fazendo essas mudanças para salvar o George Seyf. Eu não acho que é uma jogada do Tarcísio para ajudar o George Seyf junto com o Alexandre de Moraes. Não vejo dessa forma. Cara, a pressão dos bolsonaristas no parlamento fazendo com que o Alexandre de Moraes mude sua ideia. Não acredito nisso, tampouco. O que o Alexandre de Moraes está fazendo aqui agora, como o Lofote está em cima dele, ele precisa cobrir-se. O rei nu tem que botar roupa. Ele tem que voltar a colocar a máscara e fingir que o Brasil é uma democracia plena. Então, para que isso seja visto pelo mundo, ele precisa fazer algumas coisas, como soltar o Mauro Cid, como talvez não caçar o George Seyf, como fazer umas coisas que você fala e uau, uau. A democracia voltou no Brasil. As coisas começam a funcionar. Rede Globo batendo no Lula. Mas o que vai acontecer é realmente com o Alexandre de Moraes ou com o Lula. É outra pauta que a gente vai ter na segunda-feira, mas é o que a gente está falando. A expectativa do povo brasileiro, às vezes, é problemática, porque eles não conseguem entender resultados de coisas. A sua expectativa é que o Alexandre de Moraes seja preso. Então, você coloca na sua cabeça que ele vai ser preso. Qualquer outra coisa que aconteça, que não seja a prisão, você acha que não aconteceu nada. E esse é o problema. Porque as expectativas exageradas, as expectativas sem nenhuma base no que nós estamos falando, faz você não ver a grande picture. E esse é o grande problema. Então, isso é problemático. Então, pessoal, eu acho que o Alexandre de Moraes não está desistindo. O Alexandre de Moraes não virou bonzinho. O Alexandre de Moraes continua o mesmo Alexandre de Moraes, mas ele tem novas ordens. As ordens vêm de cima. E ele tem novas ordens. Deram um puxão de orelha nele. Olha, você está sendo vigiado. Estão te vendo. Dá uma de João sem braço aí e faz algumas coisas para aparentar que você é um juiz de verdade e é um democrata. Dá uma de João sem braço aí. Vamos enganar os trouxas. Vamos tentar mostrar que existe uma democracia e que você luta pela democracia, que você rasgou a Constituição algumas vezes, mas foi para salvar a democracia. Então, isso aí é besteira. A gente inventa uma coisa, esses idiotas, acreditam. Mas agora dá uma amenizada aí. Vai devagar, vai devagar. Então, eu não vejo que ele tem um acordo com o Tarcísio. Não vejo que ele está com um problema com os parlamentares brasileiros. O que ele está é com foco nele e isso preocupa. Então, ele tem que dar uma mudada, porque ninguém está por cima dele sabe que isso pode prejudicar. E agora, nós estamos o quê? Um dia terça-feira, daqui a pouquinho, terça-feira, nós teremos audiência aqui nos Estados Unidos. Uma coisa nunca feita teremos agora. Nem a esquerda conseguiu fazer isso. Nunca a esquerda conseguiu fazer isso. Agora, a direita vai conseguir expor todo podre do Brasil. Todo podre. Ainda que o caminhão de lixo chegou aqui e o caminhão de lixo tentou fazer um contraponto, falei para vocês, cantei essa pedra lá atrás, esse caminhão de lixo que está chegando aqui, com senadores de esquerda e políticos de esquerda, eles chegaram aqui olhando o que vai acontecer com a direita na audiência. Então, eles sabem que essa audiência vai abrir os olhos de muita gente no mundo. O mundo vai olhar mais ainda para o Brasil. Então, eles vieram, antecederam isso aí, para tentar bloquear, para tentar botar um ponto contrário. Ah, vai dizer que o jornalista americano é bolsonarista, vai dizer que o Paulo Figueiredo é bolsonarista, vai dizer que todo mundo é bolsonarista. e inventaram uma história para que eles possam ir para cima da direita. Porque aqui vai estar deputados, nós teremos senadores, teremos muita gente do bem aqui nos Estados Unidos, mostrando esse inferno que está virando o Brasil. E é por isso que a lixeira chegou aqui. Então, isso aqui, pessoal, faz parte desse grande picture, essa mudança repetitina do Alexandre de Moraes. E, na minha opinião, a ordem dele, como eu falei para você outro dia, ele tinha uma carta branca. Agora não tem mais carta branca. Agora, ele... Espera aí. Agora a gente vai ter que te restringir algumas coisas, porque você deu mole, Alexandre de Moraes, você deu mole. Você lá na Itália, você mentiu que o nego tinha dado porrada em você. Chegou em casa, porra, era tudo mentira. Então, você começou a fazer umas besteiras aí que pegou mal. Então, aí ele começou agora, agora continua. Vamos voltar ao teatro de que no Brasil tudo é normal, que a justiça funciona. Então, ele está tentando voltar a essa normalidade que nunca existiu. Então, é isso que está acontecendo agora, nesse momento. Então, abra o olho, porque tem muita coisa para acontecer ainda.